Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vocês vão me seguir para uma viagem surpresa com alguns amigos e família. Tô indo pro Brasil. Tô indo para o Brasil porque eu tenho algumas coisas para resolver lá. É só minha mãe que sabe que eu tô indo. A galera sei que não sabe ainda. Minha mãe é uma amiga minha que sabe. Tô pegando um voo. Acabei de chegar aqui em Miami. Vou fazer uma escala muito grande. Uma longa escala aqui. Vou ficar 12 horas aqui. E tô na área VIP, por isso que eu tô falando abaixo. E é isso. Vou mostrar para vocês toda a minha viagem chegando no Brasil. Vendo algumas pessoas. Na primeira semana que eu chegar no Brasil eu não vou ver muita gente. Mas antes de eu comentar aqui com vocês o babado e as fofocas, não esquece de dar o like e compartilhar com os amigos. Não esquece de ir lá no Instagram, oizadjamescom2s, para vocês verem tudo o que eu vou aprontar lá no Brasil. No Rio de Janeiro praticamente, né? É lá que eu vivo. É lá de onde eu vim. Mas bora lá, bora por babado e fofoca e babadeira. Então, gente, eu não resolvi ir para o Brasil assim em cima da hora. Tá bem planejado. Já tem uns dois meses, mais ou menos, que eu resolvi vir. Foi difícil achar voo em que eu não tivesse escala grande ou que eu não tivesse ficar pulando de galho em galho em vários estados. Então, eu preferi ficar parada aqui em Miami e pegar uma área VIP para poder ficar, né? Comer, relaxar um pouquinho. Vou parar lá no Galeão. Um amigo meu vai me pegar, que ele é taxista, e vai me levar para casa. Estou indo para o Brasil para ver minha mãe, que eu sou minha mãe. E também porque eu tenho umas coisas para resolver lá, que eu vou contar para vocês aos pouquinhos. Tem coisas chatas que eu tenho que resolver, burocracia. Enfim, não vou contar tudo para vocês agora, não. Mas eu quero que vocês curtam aí comigo no momento... Como é que você fala? O Estevam, pelo mundo, fala isso. Eu acho que ele fala que os humilhados serão exaltados, uma coisa assim. Não sei, não consegui achar aqui, né? Mas, enfim, adoro ver ele viajando. Eu, Luiza, vou ser bem sério com vocês. Eu não gosto de viajar, tipo, pegar avião, encarar aeroporto, aquela fila da segurança. Dessa vez também esfreguei o passaporte da cidadania na cara do office. Toma, bebê. Dessa vez, né? Toma. Não tem graça não. Passei até rápido demais. Quer dizer, rápido quando eu cheguei no cara, né? Porque eu quase perdi o voo. O meu vô era 5h45. Quando eu cheguei no aeroporto de Indiana, estava lotado. Deu ruim lá na etiqueta da minha mala. A menina teve que reimprimir. Aí corri para a fila da segurança enorme também. Aí demorou lá por causa do cachorro. Enfim, sei que quando eu cheguei no segurança já era 5h30. A menina corria, mas eu corri, mas eu corri. E adivinha quem foi a última entrar no voo? Nunca aconteceu isso a primeira vez. Última não, né? Porque 33 pessoas do meu voo perdeu o voo. Muita gente provavelmente estava na fila atrás de mim. Mas enfim, Deus sabe o que faz. Consegui chegar aqui. O meu voo para o Brasil, para o Rio de Janeiro, é às 8h da noite. Então, cheguei aqui 8h10, só saio daqui 8h da noite. Poderia ter ido para o hotel? Poderia. Mas eu olhei o tráfego de Miami e, meu Deus do céu, tá pior do que o do Rio de Janeiro. Então, eu estou com medo de perder, né? Não estou afim de perder o voo. Eu vou ficar aqui mesmo. Tem um hotel dentro do aeroporto. Mas o check-in era só às 3h da tarde. Então, para mim, não havia vantagem. 5h lá dentro. Se eu conseguisse fazer o check-in cedo, mas para fazer o check-in cedo, se tivesse a possibilidade, eu ia pagar mais e não é barato. Então, eu resolvi ficar aqui no lounge da American Line mesmo. E eu vou tentar gravar um checkzinho para vocês, se der, né? Porque é bem quieto assim, ninguém fala nada. Tem comida, eu comi salmão e tal. Um sanduíche de salmão com esse treco verde aqui, gente. Esqueci o nome disso. Creme tinta, estou tomando suco de laranja. Tem café, tem champanhe, tem um monte de coisa. Gostei disso aqui. Falei para o meu marido que eu estou me sentindo exaltada. Isso, o Estevam pelo mundo fala. Exaltação. Estou me sentindo exaltada. É isso aí. Gostei e eu super recomendo. Só que tipo assim, a primeira vez que eu tentei ir para o lounge da American Line foi lá no Concorde D, no D, no número 30. Quer dizer, é o D isso aqui, no número 30, perto do portão 30. E eles não deixaram. Falaram que eu não tinha, mas eu tinha ligado e tinha. Só que eu não sabia que eles tinham dois lounge. Hoje eu descobri que eles têm dois. Aí eu vim aqui no portão 15 e esses aqui eles falaram que tinha e me venderam. Aí eu entrei. Deixa eu dar um turnão, né? Eu vou só gravar sentada para vocês um pouquinho para vocês terem ideia. Depois que eu for no banheiro, eu vou mostrar o banheiro para vocês também. Super limpinho. Sabe como é que eu sou, né? Adoro mostrar o banheiro. Bora lá. E lá para trás eu já achei um cantinho que tem cadeira aqui dentro. Como eu vou ficar aqui o dia inteiro, daqui a pouco eu vou sentar na frente dessa cadeira, porque não tem espaço, está todo mundo lá. Já acabou, né? Muita gente já pegou a cadeira. Tem gente dormindo. Daqui a pouco eu vou sentar na cadeira da frente. Eu vou esperar a galera sair para poder eu tirar um cuchinho, né? Vou ficar aqui o dia inteiro. Daqui a pouco eu vou ali tomar um chocolate quente, um café, sei lá. Vou ficar de butuca no almoço, que a gente está chique. Que mais, né? A gente gostaria de comer. Ó. A gente gostaria de comer aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Consegui a cadeira A cadeira que tem Tá todo mundo dormindo Então eu vou dormir também Boa tarde Você vê aqui Eu já tomei meu café, né? Mas aqui você encontra sopas Com biscoitos Fruta Café Tudo que os negócios que os americanos gostam Uma máquina de expresso Aqui eu tenho todas as comidinhas Suco refrigerante E aí quando você entra Você entra por lá Sendo que se você vier aqui no banheiro Você entrar aqui, ó Tem os lugares de tomar banho Que quem tem direito de tomar banho, né, pode Tá até aberto Aqui é o banheiro de menino e de mulher E logo aqui nessa sala é onde a galera tá dormindo E é onde eu tô E aí, gente, duas horas da tarde Eu ainda tô aqui Cansada já Vou dormindo muito Até chegar no Brasil Vou tentar mostrar pra vocês mais A parte aqui da sala da American Line Deixa eu encostar aqui pra ver se eu consigo gravar pra vocês Vocês verem Dá pra ver lá embaixo Onde são os portões Aqui de frente É a Decentral Decentral Usar como cartão de crédito E ter acesso a esse lounge aí Esse lounge que eu tô Você pode ter um cartão normal E usar os seus pontos Com pagar R$ 79,00 a diária Que pra mim Vale mais a pena Já que eu não viajo tanto Aquele lounge lá é pra quem viaja quase todo mês Ou todo mundo Pra você descansar, no caso Igual eu tô fazendo 12 horas de De um voo pro outro Ficar de espera de um voo pro outro Já aqui você consegue ver que tem uma outra cozinha Tem umas frutas lá Que é mais café Não via almoço e janta ali Tá? Nesse canto aqui Tem adaptador pra fone Pra telefone Em tudo quanto é lugar Pra lá tem outra salinha Que eu vou tentar mostrar pra vocês lá também A entrada é logo aqui A moça fica aqui no canto Tá? Você pode entrar por aqui Ou por lá E é no segundo andar Né? Você entra por ali Nos portões Né? Depois da segurança E aí você sobe A escada rolante Que tá logo aqui E você vem pra cá Pro American Line No... Perto do portão 15 D15 Esse foi o único que eu consegui entrar Porque da outra vez Eu já tentei entrar aqui em outros Mas tem uma salinha aqui também, ó Tem que ter Uma salinha mais reservada aqui Eu tentei entrar em outros E não consegui E aí E aí E aí E aí E aí Tô amando essa vida De exaltação Meu marido que me desculpa Mas não vou querer outra vida Mas Estou aqui ainda Tomando chá de cadeira Vou ficar mais uma hora aqui dentro E eu vou descer lá pro meu portão Puxar meu look pra vocês Vou partir Para o Brasil Vejo vocês lá no Rio de Janeiro O vídeo eu vou finalizar com vocês aqui Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Tô ansiosa pra ver mamãe Tô ansiosa pra tomar água de coco Beijo e gente, amo vocês Tchau